Seja bem-vindo ao canal São Paulo Futebol Notícias. Se inscreva no canal, e não perca nenhuma novidade do Tricolor Paulista. E fique até o final do vídeo que tem um presente para você. E vamos à notícia. São Paulo terá desfalque no time. Zagueiro do Tricolor Paulista representará. Equador na data FIFA encarada como preparação para a Copa do Mundo no Catar 2022. O São Paulo terá o desfalque importante do zagueiro Arboleda. Convocado pelo Equador para a próxima data FIFA. Por conta disso, ele não poderá vestir a camisa do Tricolor em três partidas do Brasileirão Série A. Dois desses três jogos são considerados complicados e acontecem fora de casa. Essa não é a primeira vez que acontece algo desse tipo com o defensor de 30 anos. Em março deste ano, ele foi chamado para os compromissos de sua seleção válidos pelas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. A ausência do jogador foi sentida nas fases de quartas de final e semifinal do Paulistão. Desta vez, ao invés de duas partidas a serem disputadas em campos internacionais, serão três. A Federação Equatoriana conseguiu marcar duelos contra a Nigéria. No dia 2 de junho, México, dia 5 e Cabo Verde, dia 11. Esses jogos amistosos serão utilizados pelo treinador Gustavo Alfaro, como preparação para o Mundial em novembro. O sorteio realizado no dia 1º de abril colocou o Equador no grupo ao lado do país anfitrião Catar. Além deles, os sul-americanos enfrentarão Senegal e Holanda na primeira fase do torneio. Essa será a quarta participação do país em toda a história das Copas. As outras aconteceram em 2002, 2006 e 2014. Desfalque no São Paulo. A má notícia para o torcedor do São Paulo é que ele será desfalque certo em duas partidas e está praticamente descartado para a outra no Brasileirão. Esses jogos são contra o Havaí, no dia 4, e contra o Coritiba, dia 9, com ambas sendo realizadas longe do Morumbi. A dúvida fica para o encontro contra o América Mineiro, dia 12, nos domínios tricolores. Arboleda atuou em 20 partidas com a camisa do Clube Paulista nesta temporada. Os únicos quatro gols marcados por ele até agora saíram em duelos decisivos em confrontos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O treinador Rogério Senio o colocou de titular em 5 das 7 rodadas da Série A. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenha gostado. Me diga.